Olho pra uma cara de se pai, vai Olha pra uma cara de que eu vou, vou Acho que sei tal, onde cê vai, vai Então eu enxilei, sei que você gosto Olho pra uma cara de se pai, vai Olha pra uma cara de que eu vou, vou Acho que sei tal, onde cê vai, vai Gostosa Atenção nas rimas Alva começa Vem, 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 vem Aí família, gerar como um pouco Vai caraca Olha o Flash Vamos comer o Alva Flex Vamos comer o Alva Flex Faz apoio Olha o Flash Vamos comer o Alva Flex Vamos comer o Alva Flex Vamos comer o Alva Flex Cala a boca mano, fala o seu nome Esse é o GA Só pega a mulher se na vida tiver um iPhone E aí Mano que você se engana Cala a boca que você ta empurrando na porra Lá da vovozona Cala a sua boca Aqui você se joga Como você se sente com a plateia toda comendo seu boga E aí Saca só Aqui não aguenta Tô ligado que você é Chocolate com pimenta E aí Essa rima é de internet Você não sei se é moça ou é moça Vou chamar você de Bernadette Sabe dessa não entende que eu vou no free A velha entrega o iPhone E esse daqui entrega o Xiaomi Cê se fudeu Eu pego o iPhone Foi na Pineapple que cê conseguiu o seu Quanto tempo Galinha ta ligado mano improvisação Olha o coco do F.O. Renopa do Marquinho parece a taça da roupa pistão E aí Pode falar E aí Ei Bob Ei Bob Ei Bob Não fala disso não amigo Que você é muito chato Como cê se sente do Lucão furando o teu buraco E aí Não tem macete Que cai em rebola no cadete do cadete E aí E aí E aí Aaaaaaaaaaay Silêncio Aí a senhora não conseguiu rimar a porra Vamo lá Vai 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 Bob Isso não aconteceu Pra você ver que não convém Eu tenho um bagulho Já ganhei eu dei E você que não tem Glória 1 4 pessoas Aqui o Caldo História Enquanto você ta de luta moleque Hoje aqui eu to é de glória Assim fica estranho Patu Precisa de um cálcio Ganhou a batalha da aldeia Fazendo o oral fica fácil Aaaaaaaaaaay Olha que eu vou sem maldade Cada um com sua estratégia Cada um com sua prioridade Na sua boca você é muito fraco Já da pra perceber que você é vesgo É melhor cê não falar da aldeia Quem é o maior campeão mesmo Aaaaaaaaaaay Orando pra essa batalha é familiaaaaa É assim que eu gosto Barulho pra Alvar e Refeu Barulho pra Bobgell Bobgell 1 a 0, mas tudo que vai Então faz a pose Esse é o Travis Scott A Kelly Jenner é o Mike Quando não ganha, tá ligado, parça Que eu vou chegando causar suicídio Mano, tá ligado, parça Esse seu cabelo tá parecendo até um aracnídeo Quem é o maior campeão mesmo Esse cara já não sabe onde Kant é MC hidratado Ele quer tirar a água da fonte Tá mamando o cara moral, cê é filho De um lado tem speed flow Do outro lado tem o trocadilho Cê falou de mamar, ixi Pagulha cabuloso E agora o que cê vai fazer? Brejou meu pirulito e achou gostoso É o pirulito do Bobgell É o pirulito do Bobgell Ae, ei, ei, ei Ah, obrigado Ae Falou que é o pirulito do Bobgell Solzinho ele causou estresse Branco fininho e cheio de azulzinho Só sempre essa porra do seu pinto cresce Eeeeee, ei, ih, ei Oh, e o que, cara? E, ei, ei, ei Isso leva a dar sendo uma voz Obrigada É orophy Vai, 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 vai e fez Vai, vai, foi, vai, permission Vai, 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 vem, vai, vem Cês tá arrastando, hein, vai, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem o caralho Vem, vem, vem o caralho Sua rima é zoada Você não se espante Mamando o Bruninho em cima da batalha Pera aqui Um peiteno do Kunt A sua boca, mano, você é fraco James, se vai chegando, mano, tá ligado, parça Seu cérebro é opaco Mano, não ganha, tá ligado, parça Que eu vou chegando agora, mano, já esgarra Ele fala até do Kunt Então Alvinha, desce na boca da garrafa Aê, rapaziada Eu lembro a gente tava lá no QG O Bob não é eficaz Ele tava no QG, a mãe dele gritando A pipa do voo já não sobe mais Aê, sabe que você é fraco, amigo Agora eu falo pra tu Cala a boca que você é broxa Não sobe nem se tomar o masgove azul Se o meu pão não sobe, cuzão Ele sobe muito, na moral Sabe por que ele sobe? Estimulante É venenosa, é estimulante natural Você pensou? O bagulho arrepia Agora, moleque doido Você não conhece minha gíria Ei, ei Ei, ei Ei, ei Ele tá se achando dotado Ele tá errado, vai tomar no QG Aproveita que tudo isso cresce Pega essa porra do brifinho no meio do seu QG Ei, vocês sabem que assim Vamos andando e tá eficiente Na boca da garrafa Já caralho é o Tchan Eu não sabia que tava assim tão diferente Barulho pra essa batalha, família Vamos dar um espaço primeiro Vamos dar um espacinho pra mim respirar Vamos dar um espacinho pra mim respirar Vamos dar um espacinho pra mim respirar Vamos dar um espacinho pra trás Pela mão de misericórdia de lua Vamos lá Barulho pra cima de Bob G. Alva Barulho pra cima de Alva e Rafael Que parabéns aí, família Tão junto Até a próxima, amiguinhos Acho que cê tá onde cê faz, vai Dan Chile, sei que você gostou Sei que cê quer um pouco da minha brisa Anda de moto e tira minha camisa No baile funk eu sei que cê é lisa Desce no chão com a bunda desliza Suas amigas querem sentar com o pai Mas eu vou te dar uma opção Vai ter uma festa lá no hotel